E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Acho que uma coisa sempre importante é que nessa discussão nas redes sociais tem muita coisa que tá errada. Na China eles enfrentam um monte de problema, em outras áreas eles avançaram muito, né? Por exemplo, toda a frota de táxis de Xangai hoje é elétrica, 100%. Isso um país como a Alemanha não conseguiu. Então, eu acho que sempre tem nuance. E quem diz, olha só, aqui uma coisa na China que deu certo, não quer dizer que essa pessoa é comunista, uma pessoa que critica algo que acontece na China, não quer dizer que é espião da CIA. Ou seja, a gente sempre precisa olhar para ambos os lados e certamente coisas que a China conseguiu hoje. é um dos poucos países que está desafiando a superioridade tecnológica de algumas nações como o Japão e os Estados Unidos, a Alemanha. E na Alemanha hoje é uma preocupação gigante. Desafiando ainda, tu diria? Ou até já tendo superado. Na área de 5G, fato. Eu, por exemplo, acho que daqui a... Eu não acho que superando, mas deixa o Oliver terminar. É, daqui a Alemanha, por exemplo, o René estava falando da necessidade de encontrar um novo modelo econômico. A Alemanha apostou ao longo das últimas décadas no modelo de não gastar praticamente nada na sua segurança nacional, porque há duas formas de você se proteger. Um é investir na sua própria segurança e o outro, você ter aliados muito importantes. E a Alemanha terceirizou a sua segurança, então, modelo, e conseguiu investir muito em áreas de grande retorno social, educação, e teve um gasto pífio em defesa. Isso agora precisa mudar. E tem outra questão. Como a Alemanha se deu muito bem e, no fundo, estava convicto de que a superioridade em certas áreas da indústria alemã iam ser eternas, houve uma situação... Eu acho que o país ficou bastante acomodado, resistente à mudança, onde a proposta, olha, a gente precisa iniciar essa transição energética, a gente precisa liderar não só carros convencionais, mas também, desde os melhores carros elétricos, os melhores carros elétricos hoje não vêm da Alemanha, porque o país ficou muito acomodado produzindo carros tradicionais, que ainda vendem... O maior mercado da BMW e da Mercedes é a China. Só que isso agora vai mudar, porque os carros do futuro não virão mais da Alemanha, vêm de outros lugares, porque não criou-se um ambiente propício à inovação. A inovação que pode dar muito errado também. Então, criou-se um espaço, olha, vamos só apostar naquilo que funciona, porque funcionou muito bem ao longo das últimas décadas. Então, eu não vejo a Alemanha conseguindo competir para valer com a China ao longo prazo. O país vai ter que passar, pode dar certo, mas enfrenta muitos problemas nesse sentido, porque não tem um ambiente que atrai... Você não tem nenhuma empresa de tecnologia como o Google, o Facebook ou até o TikTok, por exemplo, que tem uma empresa que vem da Alemanha. Esse problema é da Europa como um todo. A Europa não conseguiu fazer isso e ela não conseguiu, em parte, porque ela não criou o ambiente político para isso. Mas tentou? Assim, não tentou por um monte de restrições ou do jeito de olhar as coisas. Mas aí, pensa, se a Europa, que é uma economia liberal, uma região capitalista, enfim, que levaram esses conceitos, essas ideias para o mundo, não conseguiu fazer isso, o meu ponto e a minha análise é que a China é um perigo e uma ameaça, porque ela está usando uma força de um tamanho, de uma estrutura organizada centralizada. Mas isso, no longo prazo, não é sustentável. Acabei de dizer como que não é sustentável pelo modelo econômico, porque o modelo econômico vai ter que se adaptar e eles vão ter que virar uma economia de consumo. E você não acha que eles vão fazer isso? O que? Virar uma economia de consumo? Se eles virarem uma economia de consumo, eles não vão conseguir. Perdem força política. Isso. Eles não vão ter um poder tão centralizado. Vou te dar outros exemplos. A economia russa. Os oligarcas. Por que a economia reflete o modelo político do país? Isso é muito interessante. Porque meio que foi o que rolou na Rússia. Mas é isso. O que são os oligarcas? São os amigos do Putin. Os amigos do rei. Então só ganha dinheiro na Rússia quem é amigo do rei. E por quê? Porque o Putin distribuiu o poder econômico dessa forma. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Por que é tão difícil de você empreender? Se é pequeno, se você não tem... Porque, cara, existem as corporações. Não corporações, grandes empresas. Mas existem os lobbies daqueles setores que se protegem. E esses setores se protegem, Eles conversam com a classe política Que se cria uma estrutura política Onde a economia é replicada daquilo que está ali. Dos jogos de poder. Por que os Estados Unidos conseguiam dar tão certo economicamente? Porque ele criou um ambiente político Onde mais pessoas podiam participar da formulação das regras do jogo. No fim, eles estavam, de fato, talvez preocupados com a população mesmo. Eles estavam democratizando mais as decisões e, com isso, a economia. Então, para a China, no final das contas, ser um grande líder de tecnologia, você precisa de inovação. E inovação não é um cara te dando ordem e te mandando. É você ter um ambiente. Como o ambiente, que só surgiu por um acaso até agora, não surgiu nem na Europa. Nos Estados Unidos, que é o quê? Amazon, Google, Facebook, Apple. Porque você precisa de uma sociedade, você precisa de um ambiente político, de regras. Regras no sentido mais solto, cultura, até no sentido mais rígido, que são regras de leis. Onde o poder, o dinheiro, a oportunidade é liberada. Dá um exemplo prático. Se você quiser montar uma operadora de celular, hoje, no Brasil, desculpa, só vai conseguir isso se você tiver um patrimônio de 50 bilhões de dólares. Se você for uma master empresa, porque o que você vai ter que contratar de licenças, de advogados, de estruturas para fazer aquilo acontecer, impede... Na prática, é impossível. Impede a participação dos outros. O que o modelo americano fez? Ele conseguiu popularizar e permitir que pessoas, numa garagem, fossem lá e se juntassem e criassem um novo negócio revolucionário. Então, assim, a China pode usar o tamanho que ela tem, a força da estrutura organizacional de vir um top-down, de cima para baixo, falar assim, façam agora chips para inteligência artificial. Mas, no final das contas, esse modelo vai se arrebentar sozinho. Essa é a minha análise, essa é a minha previsão. A China não sustenta isso no modelo econômico como ela está funcionando e nem no modelo de tecnologia. Os Estados Unidos, essa semana agora que passou, tomaram uma decisão, que é o controle da exportação de tecnologia para chips de inteligência artificial. Bloquearam isso e viraram e falaram assim, é proibido vender para qualquer empresa chinesa, qualquer software, que fabrica chips para inteligência artificial. É proibido vender os chips, é proibido vender as máquinas que podem produzir esse tipo de chip. E assim, a China não tem como conseguir isso. Vocês consideram isso legítimo? Eu só quero dizer, eu sou ligeiramente mais otimista em relação... Isso até para mim foi uma surpresa. De que a China, apesar do seu sistema político, tenha a capacidade de ser um país inovador. E, além disso, a aposta chinesa no sistema 5G, obviamente, foi uma aposta política, dizendo que se a gente quisesse transformar na potência hegemônica do século XXI, nós precisamos ter o mesmo controle sobre a próxima geração da internet que os Estados Unidos tiveram bem no início da... Controle econômico. Controle econômico. Controle tecnológico. Controle tecnológico. Eu concordo com você, mas termina aí que eu tenho um ponto sobre isso. Então, os Estados Unidos tiveram uma vantagem tecnológica enorme e isso, em parte, também explica por que as grandes empresas tecnológicas da primeira geração, que hoje tem um papel fundamental, vêm dos Estados Unidos. Não só isso, eu concordo, o contexto econômico facilitou essa ascensão e explica por que temos uma Amazon e mil empresas desse tipo vêm dos Estados Unidos e não da União Europeia. Isso é... eu concordo. Eu só acho que o sistema chinês gerou uma série de surpresas e conseguiu se manter e existe até uma... A China pode colapsar no ano que vem, mas há um longo histórico de previsões do colapso iminente da economia chinesa e, certamente, a China construiu um sistema econômico político inédito.